Essa mina é maluca, mas fica fazendo história Tá no final do baile, cê tá senta na piroca Bem viatura Tirando a maior hora Novinha aqui do PU, cê tá na piroca só Novinha aqui do PU, novinha aqui do PU Novinha aqui do PU, ela só tem 15 horas Tá no final do baile, cê tá senta na piroca Senta, 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 senta Essa mina é maluca, mas fica fazendo história Tá no final do baile, cê tá senta na piroca Cê tá senta, 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 senta na piroca Contou a prova de cadeirão Tá no final do baile, cê tá senta na piroca Bem viatura Tirando a maior hora Novinha aqui do PU, cê tá na piroca só Novinha aqui do PU, novinha aqui do PU Ela só tem 15 horas Tá no final do baile, cê tá senta na piroca Senta, 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 senta Essa mina é maluca, mas fica fazendo história Tá no final do baile, cê tá senta na piroca Cê tá senta, 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 senta na piroca Contou a prova de cadeirão Obrigado.